Deixa comigo, Silvio Menezes. Vocês viram aí um carro de outra categoria, né, pessoal? Mas agora a gente vai subir um pouquinho o nível. Gente, esse aqui é o Honda ZRV, que muita gente fala aí, ah, esse é o SUV do Civic, né, da nova geração do Civic. Sim, é verdade. Agora, com algumas diferenças, tá? Principalmente na parte mecânica. No visual, realmente, ele lembra muito o novo Civic. Aqui na frente, a grade frontal praticamente é a mesma, tá? Uma grade um pouco mais larga, né, pessoal? Pra mim, eu gosto bastante desse tipo de design. Esse carro também tem faróis full LED, um carro com sensores dianteiros. Realmente, esse aqui é um carro da Honda muito bem equipado em termos de tecnologia. Em relação ao visual dele, vou pedir pro Silvio passar aí e mostrar pra vocês. Eu também gostei bastante, tá, gente? Esse carro aqui, ele tem um diferencial em relação a utilitários esportivos. Vocês notam que ele é um pouco mais baixo e é mais comprido, né, pessoal? Tem essa diferença, né? A gente tá acostumado a ver SUV mais alto e esse aqui, ele foge um pouquinho do padrão. Eu gosto bastante da parte traseira. Realmente, eu acho a parte traseira dele mais bonita do que a parte dianteira. Olha só o tamanho das lanternas traseiras, tá? Lanternas bipartidas. Ele tem um caimento um pouco mais acentuado, né, na parte traseira. Acho que vocês também estão percebendo isso. Para algumas pessoas, poderia ter um escape duplo, mas ele não tem. É escape ali único, né, a saída de escape única. Carro com rodas de 17 polegadas. Esse perfil lateral dele realmente dá aquela sensação, né, de robustez. É um carro que foge um pouquinho do padrão de design da Honda. Eu gostei bastante do visual desse carro, tá? Queria que vocês deixassem aí o comentário, se também se agradaram. Vi algumas pessoas reclamando do design deste carro, mas para mim, muito bem acertado pela Honda, tá, pessoal? E outra coisa que eu destaco é o acabamento interno. Mais uma vez, a Honda mandando muito bem neste quesito em um carro seu. Esse modelo é vendido no Brasil em versão única. Então, olha só aí os bancos nessa tonalidade mais clara, né? Muita gente gosta, tem gente que acha que suja muito, preferem uma cor mais escura. Esse carro também tem o teto solar. Não é panorâmico, tá, pessoal? Mas tem esse recurso e ainda atende muita gente, né? Tem quem valorize o teto solar. Aqui na parte traseira, que o Silvio está mostrando para vocês, já é uma crítica minha, tá? Um carro desse tamanho deveria ter a saída de ar-condicionado atrás. Infelizmente, ele não tem. Mas o espaço interno é muito bom. Vou mostrar para vocês aí o entre-eixos. E em relação ao porta-malas, tem um tamanho bom, né? Mas não é dos maiores da categoria, tá? Então, fecha a mala aí, Silvio. E a gente agora vai falar de outros detalhes. A questão da tecnologia. O que é que esse carro oferece de tecnologia. Apesar de ser um Honda, que muita gente fala que não é muito bem equipado. Tá enganado, tá, pessoal? Os tempos mudaram. Esse carro tem muita tecnologia. E também assistentes de segurança. A conexão via Android Auto, ela é feita com cabo USB. Não é sem fio. Tá, pessoal? Central multimídia de 9 polegadas. A gente sabe que no mercado hoje, as pessoas vêm valorizando bastante as telas grandes, de alta resolução. Tem até tela giratória, como os carros da BYD. Mas é um exemplo, né? Então, telas grandes. A do ZRV é considerada uma tela pequena. O ar-condicionado é digital, de duas zonas, tá? Motorista e passageiro ajustam de forma individual. Esse carro também tem o freio de estacionamento elétrico, tá? Carregador de telefone por indução. Esses são os dispositivos aqui de tecnologia. Os principais no Honda ZRV. Bom, e na mecânica, esse carro tem motor 2.0 aspirado, de 161 cavalos de potência. A transmissão é automática do tipo CVT. Considera um conjunto mecânico bom, tá? Apesar de não ser turbinado e nem ter versão híbrida, o ZRV manda bem na questão da motorização. A média de consumo foi de 9.3 km por litro de gasolina. Esse carro não é flex, tá? Então tá aí pra vocês a parte mecânica do ZRV. Bom, gente, pra começar, esse carro tem oito airbags, tá? Então proteção de sobra e, claro, a gente espera que nunca precise utilizar, né? Testar esses oito airbags. Mas quando eu falei que ele oferece muita coisa, mas de uma maneira mais simples, por exemplo, o alerta de colisão frontal dele, aparece aqui uma luzinha laranja, tá? No centro do painel de instrumentos, não com aquela visibilidade mais moderna, né? Algo mais arcaico, eu diria. Esse carro também tem, pessoal, o famoso pacote de segurança da Honda, né? E um deles é a câmera que mostra o ponto cego no lado direito, tá? No lado do passageiro. Bom, mostramos pra vocês o Honda ZRV. Só lembrando dos concorrentes, Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Chevrolet Equinox e o Volkswagen Taos. Tem toda essa turma. Qual modelo que vocês levariam pra casa? Conta pra gente!